O que acontece? A gente sabe que Jessi e Ravena já tinham um desentendimento das eleições passadas, elas já trocaram farpas várias vezes, publicamente inclusive, em debates. E aí, quando a gente pensa que a história se acalmou, que elas tinham feito as pazes, o jogo parece que vira de novo e nasce, ressurge na verdade uma nova treta. Isso porque ontem Jessi se filiou ao Solidariedade e anunciou apoio à pré-candidatura de Franzé. Mas a Ravena, que é do PMN, ainda está no PMN, já tinha manifestado apoio à pré-candidatura de Franzé, inclusive reafirmava várias vezes que estava fechada com ele. E aí, depois desse movimento, dessa movimentação da Jessi, ela se sentiu incomodada por conta do discurso da Jessi e por conta de todas as ideologias que ela trouxe consigo. A Jessi ontem, inclusive, disse que não mudou seu posicionamento, ela continua tendo os mesmos pensamentos, as mesmas ideias e ideologias da campanha passada, que a gente sabe que é mais voltada para o campo da direita, mais conservadora. E aí a Ravena ficou incomodada. Ela falou que temos aí uma cartela com falo dele. Olha a cartela aí, olha o que falou a Ravena. Tira lá, o PT passou a prestar. E a ânsia de vômito que ela, Jessi, disse ter quando olhava para... É isso mesmo. É isso mesmo. Tem vídeo, tem vídeo. A Jessi dizia que tinha ânsia de vômito, quando olhava para o governador Rafael, passou muito rápido. Não concordo com as afrontas feitas à minha pessoa. E atribuiu isso tudo ao Evaldo Gomes. Ainda incluiu o Evaldo. Ainda botou o Evaldo na treta. Que passa por cima de tudo, até da boa política em prol da chapa do solidariedade. Vou repensar a nossa aliança. Não pelo Franzé, mas pelas escolhas infundadas do Evaldo. É isso. Ela disse que não culpa o Franzé por conta dessa adesão, desse apoio da Jessi. E sim o deputado Evaldo Gomes do Solidariedade, que foi quem fez o convite para que Jessi se filiasse ao partido. E aí ela até alfinetou ele várias vezes, disse que não tinha medo, que pode sim deixar de apoiar o Franzé e passar a apoiar o Fábio Novo para essas eleições agora do próximo ano. E agora, Kátia? Eu só tenho uma pergunta. Aliás, eu fiquei me questionando. Pois não, pois não. Qual é o líder partidário que não está interessado em fortalecer sua chapa? Qual é o líder partidário que não está trabalhando neste momento para fortalecer sua chapa nas eleições municipais, seja em Teresina ou em qualquer cidade do Piauí? A Poliana. Madeu, as duas não vão se juntar e a Raven ainda ganha mais um argumento nesse discurso contra a empresária, a Jessi Lima. Então, é só mais um momento para acirrar de fato essa disputa e esse questionamento que a Ravena faz, muitos petistas, muitos membros do diretório, muitas pessoas em torno ali, petistas do Franzé, que são aliados do Franzé, tem feito. Se a Jessi disse que ela é a mesma de 2020 e é a mesma de 2022, então é a mesma que faz críticas a Rafael, ao PT, à Lula, ao Eric. Então, ela vai manter essas críticas, vai manter esses questionamentos ao PT, mesmo estando ao lado de Franzé, apoiando a pré-candidatura dele, aí fica esse ponto de interrogação e, claro, é motivo de confusão. Alessio. Essa posição da Ravena, ela acaba tendo mais crédito ainda, a partir de um comentário que ela fez nas redes sociais, citando que a Jessi é ex-bolsonarista, né? Então, se a gente for levar para esse campo, a gente pega uma ex-bolsonarista que criticava o atual governador Rafael Fonteles, criticava o atual presidente Lula e que agora vai estar lado a lado, porque a gente sabe que o Solidariedade no Piauí é aliado do PT, a nível nacional também o partido é alinhado com o PT, então agora ela vai ter que fazer esse jogo de cintura para mostrar que ainda é do campo de direita, como a Marta bem trouxe, essas ideologias mais conservadoras, mas que também ainda vai apoiar, de certa forma, um candidato do PT, seja ele o Franzé ou seja ele o Fábio Novo, que vinha se concretizar. Vamos agora para, fala em Fábio Novo, a sua manchete, Apoliana, que é justamente até onde vai essa elasticidade das alianças, né? Isso, porque o deputado Fábio Novo, Amadeu, ele sempre defende que...